Voltamos agora com a prestação de serviço do Gazeta News e para participar é bem fácil. Se você tiver um problema aí no seu bairro, pegue o seu celular e grave um vídeo de até um minutinho que a gente mostra aqui. Vamos ver de onde é a denúncia de hoje? Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O nosso telespectador Adonias Macedo reclama da falta de iluminação pública ali no Jardim Caçula. Já foi pedido há quatro anos, foi aberto o protocolo na Câmara dos Vereadores, mas até o momento não resolveram a situação da rua aqui no Jardim Caçula. E você, já participou aqui do Gazap? Faça um vídeo com o seu celular assim, deitado e mande aqui pra gente. O número é 11991616121. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então acesse o site e participe. De acordo com a Prefeitura de Ribeirão Pires, a Secretaria de Infraestrutura Urbana vai fazer uma vistoria na rua Graça Aranha para as devidas providências em relação à iluminação pública e à manutenção da via.